O que a fabricante chinesa fez na prática foi converter sua picape a diesel em elétrica. A única diferença da Jaque EV330P para T8, sua versão a diesel, está na caçamba mais longa à frente do eixo traseiro, o que também implicou em entre-eixos 18 cm maior. E tem motivo, seu foco é o trabalho. De acordo com a Jaque, das 25 unidades vendidas até o momento, apenas duas serão destinadas ao uso particular, em Fernando de Noronha, onde só existirá veículos elétricos a partir de 2022. O painel até recebeu faixa de material macio ao toque, além de câmbio joystick e quadro de instrumentos digital, mas a central multimídia não se comunica com o sistema elétrico do carro. O próprio quadro digital não é personalizável e exibe poucas informações além da rotação do motor, consumo instantâneo e médio, e a autonomia estimada não está entre elas. O motor elétrico é conectado diretamente ao eixo traseiro e gera 150 cavalos e 33,7 kg frossa metro. Mas não é fácil usar toda essa força. O painel é... A despeito das baterias por si só pesarem 354 kg, o comportamento da IEV 330P não é muito diferente da versão diesel. A carroceria ainda chacoalha bastante quando a picape passa por imperfeições e rola em curvas, mas o sistema de regeneração ajuda a diminuir o uso dos freios. Só não é tão ágil quanto. Por conta do próprio peso e da limitação na entrega de força, a picape Jack é mais pacata e se torna ainda mais morosa quando com o modo eco-ativado. Ele deixa a resposta do acelerador mais lenta.